Estamos aqui no lançamento de imóvel, um evento VIP aqui de lançamento de imóvel no Canadá e a gente vai entender por que esse é o melhor momento de se comprar um imóvel aqui de lançamento da planta, né Julio? Exatamente, eu sempre comento aqui que o momento certo é essa fase agora de pré-lançamento ou acesso VIP, tem vários nomes, mas é quando o primeiro, que nem vocês estão vendo esse evento super movimentado aqui, evite dar uma olhada e dar uma palhinha para o pessoal, esse evento é só para corretores e é quando são divulgadas as melhores condições de compra, inclusive preço, claro, e algumas promoções aí para vender mais unidades. Então aqui a gente vai dar uma caminhada pelo evento aqui para vocês verem, mas agora só tem corretor aqui, não tem cliente ainda, então a gente vem em busca como corretor das melhores condições para os nossos clientes. E aqui a gente tem a maquete, às vezes tem o decorado, esse daqui não tem decorado, mas tem por exemplo uma vinhete, que nem o pessoal chama, que é um espacinho onde tem as cores e os acabamentos que vocês podem escolher para a sua unidade quando vão comprar na planta, mas fiquem ligados aí. E depois, mais tarde, no decorrer do vídeo, a gente vai falar por que essa é a melhor hora. Pois é, e a gente vai ver também o terreno de obras, de obras também, né? É, o que é curioso, né, que geralmente quando o pessoal está comercializando ainda não começaram as obras. Esse empreendimento aqui já começou e a gente vai dar uma passadinha no canteiro de obras para vocês verem como é que é. Muito bom, bom, vamos lá, então vai ser um vídeo meio caótico, pessoal, mas eu acho que é interessante porque ninguém nunca mostrou. O evento ainda está bombando aqui, só com os corretores conhecendo o empreendimento. Eu já conhecia e agora a gente está participando do lançamento da segunda torre. Então a localização é fenomenal, a gente está na Kingsway, aqui em Vancouver. Então é um acesso muito central para qualquer lado de Vancouver ou da grande Vancouver. Então está saindo agora o prédio esse da esquerda, que o Dimitri está mostrando. Então aqui os conceitos que eles aplicaram. Uma das grandes vantagens desse prédio é que ele é estrutura de concreto, ou seja, é muito mais silencioso, se escuta o vizinho de cima principalmente, né? E claro, como a gente está falando de Vancouver, a gente tem mais valor agregado. A gente tem vistas nessa localização, tem outros conceitos que foram aplicados aqui, esse rooftop que o pessoal fez nesses jardins, assim. Então ficou esse estilo de parque. E uma das grandes vantagens dessa localização também é que ali está num bairro muito residencial, mas ainda assim, além de estar próximo da Kingsway, que é uma das principais avenidas de Vancouver, que corta toda a cidade em diagonal, ainda está 8 minutos a pé da estação de trem. O frame está exatamente aqui, que é esse empreendimento que a gente está olhando hoje. Então aqui, ó. E a 29 Station é essa daqui, ó. Está praticamente uma quadra e meia de distância à estação do SkyTrain. Então, para se deslocar para qualquer parte da grande Vancouver, a localização é incrível, né? Tanto para moradia própria, quanto pensando no futuro em alugar essa unidade. Esse conceito novo de prédio que o pessoal está implementando nos novos projetos é que também não tem só unidades de moradia. A parte de baixo também, não sei se o Dmitry vai conseguir mostrar aí, também tem comércio. Então serve bem o pessoal que mora no prédio também. Às vezes é academia, é cafeteria, às vezes também supermercado ou minimercado também. Então tem um bocado de coisa, entre outros, né? Entre salão de beleza e etc. Então toda a parte de baixo do prédio é comercial. Isso facilita e traz aí conveniência para quem mora ali, né? Deixa eu mostrar para vocês os acabamentos aqui. A gente não tem um decorado completo, mas nessa parte aqui do plantão de vendas a gente tem os esquemas de cores. Então esses são os materiais de verdade aqui. A gente tem a pedra, a gente tem o material do piso para ver a combinação de cores e também escolher qual que é mais interessante. Se vocês forem notar a tendência agora é tudo muito claro, né? Ou em tons de cinza ou em tons de bege. As tendências mais modernas o pessoal já aplica aí nesses empreendimentos novos, né? E aqui a gente tem uma reprodução de uma cozinha. Como ficaria uma cozinha com a combinação mais clara de cores. Eles já haviam decorado, então era na localização onde vão sair esses dois prédios, né? Que o empreendimento é o frame, mas o pessoal já começou a obra lá. Então o decorado que tinha lá completinho já foi demolido. E agora o pessoal só fez essa vinheta aqui, né? Como chamou esse vinhete, onde tem alguma demonstração de como ficam os acabamentos e as cores. Mas é porque o pessoal já está evoluindo e está numa fase em que eles estão liberando as melhores unidades agora, que é o da segunda torre. Então aqui, para vocês verem aqui, deixa eu mostrar para vocês algumas curiosidades. A gente tem aqui, essa é a geladeira escondidinha aqui atrás. O mesmo acabamento do resto da cozinha. O freezer embaixo é tudo escondido no mesmo acabamento aqui da cozinha. Fica muito bonito, né? Esse acabamento fica mais moderno. A gente tem fogão a gás aqui também. Esse empreendimento também tem ar-condicionado, então ar quente e frio já está incluído aí na estrata. Ou seja, no valor de condomínio. E aqui conceitos modernos como esse. O mesmo material de acabamento da bancada, aqui essa pedra bonita, também é o mesmo do backsplash aqui atrás. Então dá esse visual mais moderno, mais sofisticado aqui. Então a gente não está falando de qualquer localização aqui em Vancouver, né? E também a questão do prédio ser de concreto também eleva um pouquinho do valor dele, mas também traz muito mais conforto e conveniência para quem mora. Aí a gente recebe essa broxura aqui. Nessa broxura aqui tem os detalhes, né? Da localização. Material premium, assim, super bem acabado. Esse livrão aqui serve para a gente mostrar para os clientes também. Então aqui tem detalhado o mapa da localização. A gente já viu um mapa grande, mas tem um mapa para a gente mostrar para os clientes. Toda essa questão de proximidade, né? De avenida e de estação de trem. A gente não está muito longe também. A gente deve estar aqui também uns 8, 10 minutos de carro do Metrotown, que é um shopping grande aqui de Burnaby. E a gente está no meio de um bairro totalmente residencial, né? Mas beirando a avenida, então a facilidade de acesso é que eles estão mostrando todos os conceitos aqui na broxura que eles aplicaram, né? O uso do rooftop para jardim. Daqui a pouco a gente vai saber quanto está saindo um apartamento desse, né? A partir de quanto, né? E eles chamam de oásis urbano esse conceito de fazer aqui. Aqui está mostrando essa maneira de aproveitar o rooftop com o jardim, como se fosse um parque, né? Porque quando a gente está no alto, a gente tem um jardim suspenso, na verdade, né? Aqui está a qualidade do material, eles demonstrando aí todos os conceitos que eles utilizaram para desenvolver o empreendimento, né? E é algo que a gente vê que o pessoal cada vez está mais sofisticado, né? Nesse material, então eles fazem, eles simulam aqui nessas fotos aí a unidade por dentro em 3D, imobiliada, já com todo o potencial que a unidade pode alcançar. E aqui está mostrando a vista, uma coisa legal que eles estão mostrando nessa foto, nessa panorâmica, que eles estão botando os pontos cardeais aqui na foto e mostrando a vista que a gente consegue ter das unidades, dependendo do lado que a gente tiver da torre. Vai ter agora um sorteio, né, Juliano? Vai ter um sorteio, o pessoal vai explicar aqui como funciona, mais detalhes. Então a gente vai mostrar um pouquinho e a gente já volta também, daqui a pouco a gente vai lá na obra, vai lá visitar a obra, né? O pessoal geralmente faz aí para reter a atenção dos corretores que estão participando aqui e também oferece prêmios, né? Será que vai ganhar, Juliano? Não sei, né? Tem até um iPhone 15 aí nesse sorteio aí. Espera, já pensou? Vamos ver, vamos ver daqui a pouco. Juliano ganhou o prêmio do sorteio aqui, ó, dos corretores. Acabou de ganhar o prêmio. Muito bom. Olha aí. O que você ganhou? Um iPhone 15. Ô, Juliano, você estava falando isso. Falei para ver quanto eu ia ganhar, né? Sensacional, Juliano. Olha o próximo. Não, não, mostra aqui. Olha aí, ó. Maravilhoso. Não foi combinado isso, hein? Não foi combinado. Incrível. Acabamos de sair lá do evento, né? O Juliano ganhou um iPhone inacreditável. Inacreditável. Primeiro prêmio de verdade que eu ganhei na minha vida. Muito bom. Bom, e agora a gente está aqui na Ruazinha, né? Que é onde vai ser mesmo a obra, né? Exatamente. Uma ruazinha bonitinha, inclusive. Olha lá. É, isso aqui é um bairro consolidado aqui. É totalmente residencial, claro, né? Fica na beira da Kingsway, mas aqui tem muito potencial ainda para ter outros prédios, mas a parte de dentro desse bairro aqui vai demorar muito a mudar. Então, o que vocês têm lá naquela esquina? Porque a gente está vendo aqui, ó. O pessoal não está vendo aqui, Dimitri. Mas aquela... Todo aquele lado aqui onde eu estou apontando ali é onde vai ter as duas torres do frame. Ah, é verdade. Então, assim, ele vai ter... Vamos lá? Quer ir até lá? Vamos lá, vamos lá. Vamos mostrar, pessoal. Vamos dar uma chegadinha até lá. Daqui a pouco a gente vai explicar. Vai explicando, Juliano. Deixa eu explicando. Por que essa é uma boa hora de comprar? Vai explicando isso enquanto a gente chega lá. É a fase de preview ou de VIP access, o que acontece? As melhores políticas de preço, os melhores preços são praticados nessa fase, que é para garantir que a construtora vai vender o mínimo de unidades que ela quer para tornar o projeto viável. Então, o que eu sempre falo para os clientes, assim, quando a gente vai procurar imóvel na planta, se é uma opção para o cliente comprar um imóvel na planta, a gente quer encontrar imóveis que estão nessa fase, né? Lançamentos que estão nessa fase, assim, na fase bem inicial, em que vai valer a pena comprar, porque a gente tem os melhores descontos, os melhores incentivos. Então, algumas vezes, o cliente ainda consegue receber algum desconto adicional. Então, é bem mais vantajoso em termos de preço. Uma vez que a construtora tenha vendido o mínimo de unidades, ela já começa a aumentar o preço. E aí, daqui a pouco, quando a gente soma o GST, que é o imposto que se paga sobre o imóvel novo, acaba ficando, né? Acaba não havendo grande vantagem de comprar na planta. Geralmente, a fase de vendas, ela precede, ela é feita antes da construção. Então, se vende tudo antes e depois começa a construir. Nesse caso aqui, como a gente teve o banimento de estrangeiros, diminuiu bastante o volume de venda para as construtoras e elas estão facilitando a compra. Elas diminuíram o valor de depósito, que é o valor de entrada, que a construtora é quem define. Então, assim, os parcelamentos, os prazos entre uma ou duas ou três parcelas, que é o que eles costumam fazer, também aumentou. Inclusive, em alguns casos, eles estão até pagando juros sobre o valor do depósito. Então, assim, entre outras coisas, né? Entre outros incentivos, mas porque, assim, uma vez que baniu estrangeiro, não está sendo mais tão fácil para as construtoras venderem esses lançamentos, esses imóveis na planta. O que vocês estão vendo aí embaixo, o pessoal cava bastante. Então, geralmente, a parte de subsolo é todo estacionamento. Então, assim, a obra, grande parte dela e a parte mais demorada costuma ser fundação. Então, o pessoal aí embaixo, às vezes, tem dois, três, quatro andares de estacionamento para baixo do prédio. E aqui vocês estão vendo que eles estão fazendo todo o vigamento. E esse prédio, a estrutura dele não é de madeira. Ele é todo de concreto. Então, traz muita vantagem aí para quem não gosta de escutar os vizinhos, né? E, é claro, também traz uma valorização adicional, porque o preço, o patamar de preço de prédios de concreto, ele é mais alto que o de prédios de madeira. Então, assim, muitas vezes acaba sendo uma escolha ou financeira ou de gosto pessoal. Tem gente que não gosta de madeira ou prefere. Então, é importante a gente saber aí qual vai ser o método construtivo desse prédio. Bom, Juliano, daqui a pouco a gente vai saber o preço, inclusive, né? O preço desse lançamento aqui. Mas, Juliano, vamos só dar a dica do Juliano, que é corretor de imóveis aqui na região da Grande Vancouver, né? Está procurando um imóvel para comprar ou vender ou investir, né? Procura o Juliano. Exatamente. Para entrar em contato comigo é através do 604-418-7677. Esse é o meu número de telefone direto e também WhatsApp. Ou então por e-mail no gsvargas80 arroba gmail.com. E também, se vocês quiserem marcar uma consultoria gratuita diretamente comigo, é só ir lá no meu Instagram, clicar na minha bio e abrir meu calendar para você marcar o horário que couber melhor na sua agenda. A gente bate um papo e eu ajudo vocês a planejarem passo a passo a compra do imóvel de vocês. E a gente vê o que é melhor. Se é um na planta, se é um usado, se precisa de reforma, sem reforma. Do jeito que couber melhor no planejamento futuro financeiro de vocês. Não deixe de falar que viu esse vídeo aqui para ter direito a um bônus especial exclusivo. Só para o pessoal que viu o vídeo, né, Juliano? Isso é só para quem lembrar que me viu aqui no Canadá Diário que recebe esse bônus especial. Então é só para quem está sempre ligado aqui no canal. Pois é. Muito legal. Bom, vamos lá então. Juliano, agora chegou o momento, se o pessoal quer saber, quanto está valendo esse apartamento na planta aí, apartamento novo, nessa melhor fase aí de compra, né? É. Nessa fase a gente não tem a tabela de preços ainda, mas a gente tem as faixas de valor. Então o apartamento mais barato aqui, que é um dormitório mais um DEM, ele está começando a partir de 700 mil dólares. Então o que na cidade de Vancouver para uma unidade nova acaba sendo um preço muito interessante. Claro, o detalhamento de preços a gente vai começar a receber só a partir da semana que vem. Nem tem ainda, né? Nem tem ainda. Quando a gente está gravando aqui, nem tem. A gente começa agora a contatar os clientes, dar uma ideia de preço, e aí quem estiver interessado, que fica aí dentro do seu orçamento, a gente marca um appointment, que marca um dia para vir aqui, e aí sim entender qual o preço, a posição da unidade no prédio, condição exatamente de pagamento, né? E às vezes a gente até consegue negociar alguns incentivos aí, além dos que estão sendo oferecidos. Muito bom, muito bom. Olha, eu acho que foi muito legal, hein? Muito legal, foi bem diferente o vídeo de hoje. A gente mostrou o evento, que não é uma coisa comum, inclusive assim, né? Pessoal que não é corretor nem tem acesso, então vocês tiveram acesso VIP aí. Acesso VIP? Aconteceu uma coisa inédita também na minha vida, né? Quer ganhar um sorteio? Você nunca ganhou isso aqui. Eu falei para o Juliano que ele ganhou só porque eu estava do lado dele, foi por isso. Vou levar o Dmitry onde eu souber que tem sorteio, agora eu vou levar o Dmitry a Tiracolo. É nozes, é nozes. Para ganhar sorteio, estamos aí. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí o que vocês acharam desse vídeo. A ideia desse vídeo foi ser diferente mesmo, mostrar algumas coisas diferentes que a gente tem mostrado aqui, né? E cada vez mais mostrar coisa diferente, né, Juliano? Novidades, né? Eu sempre trabalho aqui junto com o Dmitry para a gente encontrar situações mais interessantes, as novidades que vocês podem ficar interessados e acharem curioso e se informarem também sobre o mercado imobiliário daqui da região da Grande Vancouver. É isso aí. Pessoal, gostou do vídeo? Lembre de dar um like aí para a gente, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, clica no sininho de notificação. E gostou do vídeo? Aprendeu alguma coisa hoje? Passa o vídeo para frente, espalha. É isso aí. Gente, até a próxima. Obrigado mais uma vez, Dmitry, por me receber aqui no canal. Valeu, Juliano. Valeu, pessoal. E até a próxima.